Viva, pede a passagem dos seus companheiros, a ligação é direta, sai bem o Renan, café, faz a ligação no contra-golpe, quem desce para o chute, o capa! Gol do Marreco! 18 minutos para o final do primeiro tempo, 1 minuto e meio, praticamente de jogo, e o Marreco abre a lata do Taubaté! Sempre ele, né? Sempre ele! Recebe esse passe no café, carregando pela ala esquerda, bate travado, o Marcinho aceita, e ela vai para a caçapa do time paulista, 1 a 0, Paulinho! Um chute com muita potência, né Marcelo? Como você falou, ele bateu travado, mas começou no corte do Renan, que fez uma cobertura, bola para o café! Hum, presente aqui para o café, hein? Contra-ataque, contra-ataque, puxou, inverteu, olha o chapa, para o capa, para o café! Caçapa! Gol do Marreco! De pé para pé, pim, pam, pum! Café no fundo da rede! Um contra-ataque gigante, que ele mesmo começou, olha o Amadeu, atravessada a bola aqui, e ajeitada, caindo para o café, de frente para o goleiro, já meio batido, jogou na gaveta, abre 2 a 0, Marechal, Paulinho! Um golaço coletivo, né? Um contra-ataque letal, né? Surgiu de um erro, né? A equipe do Taubaté também não pode cometer esse erro, estava pressionando, e no escanteio, dá a bola no pé do café, o café para o japa, o japa dá uma travada lá no segundo pau, mesmo o Amadeu, né? Caído, conseguiu fazer o passo para o café, e o café com muita categoria, chapa em cima, 2 a 0 para a equipe do Marreco, a equipe do Taubaté com mais volume, deu para arrumar essa jogada, o Fabinho, e também no lateral, né? No lateral, que a equipe do Taubaté está fazendo. Olha que giro maravilhoso! Golaço! Teixeira, depois de não conseguir dominar uma bola lá no fundo, ele falou, quer ver? Eu sei jogar. Tá bom, locutor? Essa é pra você! A ligação direta, três dedos, matada no peito, um voleio espetacular para o fundo do gol, golaço! Lindo, digno das tradições do melhor futsal do mundo, Teixeira, 3 a 0 com requintes artísticos. Que espetáculo de gol, Paulinho! Que golaço do Teixeira, né? Uma atada no peito, sensacional já para bater. Vem o Joãozinho, vai rolar para trás, o Edmar, queimando, gol! Gol! Bela jogada, que finta! Só que o passe não foi legal ali do Sheldon. Contra-ataque, Joãozinho, caçapa! Gol! Café para o Marreco de novo! Outro gol de contra-ataque. Mais uma vez, agora o Joãozinho, a roubada de bola depois de uma tentativa de drible, o passe errado. O Joãozinho tomou, café, de novo o Joãozinho, café livre, toca bonito de pé esquerdo. Um na manita, senhor! Cinco para o Marreco, um zero para o Taubaté. O massacre da Serra Elétrica em Francisco Beltrão. Viu, Paulinho? Mais um golaço coletivo, né? Mais um contra-ataque mortal da equipe do Marreco, mas gol do café é um golaço, joga a bola lá no ângulo, mas mérito demais para o Joãozinho, né? Que na hora que toma o drible lá, o Sheldon faz o drible. O pessoal de laranja ali. Ih, que bola no café, pintou mais um golaço! Gol de craque! De quem vê antes, de quem antevê o lance, tem talento, recurso! Café espetacular! Um passe melhor ainda, antes da chegada da bola, você veja o tapa que ele dá! O goleiro sai vendido! Um toque de pé direito que mata o goleiro e agita a galera! O Marreco passa o carro em Francisco Beltrão. Café! Um café expresso, por gentileza. Meia dúzia zero, Paulinho! Renan pegou! Escanteio, olha aí, matou no peito, mandou! Renan pegou, Fitinho caçapa! Gol! Do Taubaté! Vitinho diminui a contagem, faz o primeiro gol do Taubaté no jogo. Pegando o rebote depois dessa batida bonita e uma grande defesa do Renan. Mas a bola veio para o centro da área. O Vitinho estava livre, só girou e mandou para a rede. Seis a um. Sobrevida para a equipe do Taubaté, né? Mas teve um erro ali de marcação, né? Um jogador que estava fora da base. Vem aí o café. Pisou. Edmar! Golaço! Gol! Do Marreco! Canhotinha precisa de Edmar. Edmar para o sétimo gol do time de Francisco Beltrão. Olha a pisada do café. A chapada de esquerda na gaveta! Edmar, número 21. Sete para o Marreco. Um para o Taubaté. Bem armado, né? A falta da equipe do Marreco. Com três canhotos. Já tinha o Amadeu também aberto aqui. O café passa na primeira. Ameaça chutar, né? Dar uma pisada para trás. Soi, Joe. Marcinho. Tentou ligar direto. E café! Caçapa! Gol! Rafa Martins! Diminui para o Taubaté no vacilo do café. Três gols e uma assistência, hein, café? Tentou tirar. Ajeitou a bola para o Rafa, que vinha de trás. Para balançar a rede pela segunda vez. Falta um pouco menos de nove minutos. Cinco gols. A vantagem do Marreco. Sete a dois, Paulinho. Boa bola do Marcinho, né? O Marcinho, a gente não cansa de falar que ele tem espaço muito...